Música Josimar Martins Rios, Meike Felipe de Souza, Rodrigo Rodrigues Campos, Adriano de Lima Soares e Rafael Barros de Lima Foram presos nesta quinta-feira pela equipe de inteligência da polícia Todos são acusados pela morte do médico torpedista Edmilson Villar de Aguiar de 68 anos O latrocínio roubo seguido de morte aconteceu no dia 11 de julho nesta clínica médica de transporte O médico foi atingido com três tiros Todos eles confessaram o crime nos mínimos detalhes, não tinha como não confessar Por conta da investigação do serviço de inteligência Inclusive apreendemos as duas armas que foram utilizadas no crime, uma pistola e um revólver Então um crime 100% alucinado com todos os presos recolhidos De acordo com a polícia, Rodrigo seria o cabeça da quadrilha Para tentar despistar a polícia, ele veio até a delegacia de roubos e furtos Fazer um boletim de ocorrência de que o seu veículo teria sido roubado Foi orientado pelos compassos a fazer um boletim de ocorrência Dizendo que foi roubado e que teria sido refém No dia do assalto, Adriano ficou dentro do próprio carro Dando cobertura para que os compassos praticassem o roubo dentro da clínica De acordo com a polícia, Meik foi quem disparou contra o médico Com ele foram apreendidos uma pistola, um revólver, além de munição O secretário de segurança pública do Amazonas Enfatizou o trabalho da polícia em desvendar casos como esse Que chocam a sociedade Este crime que chocou a opinião pública Que foi o caso do latrocínio envolvendo o médico da clínica de lá do Eldorado Recentemente também foi elucidado o caso de um outro latrocínio Aquele do Jardim Europa Que só vem isto Dignificar cada vez mais o trabalho Que a polícia civil, através das suas especializadas Tanto a de homicídios como a de roubos e furtos Nestes casos que já aconteceram Estão trabalhando de forma inteligente e profissional Música Música